Então, esse é um ponto que eu quero agradecer, para o qual o meu colega, Seomara Ruiz Maduro, 13 de lá de Cava. E esse é o tema do A.Z.F. A.Z.F. nos ameaça com diferentes medidas que o acordo propõe, por exemplo, para cada remédio que eu vou buscar, eu tenho que pagar três flores. Para cada visita na docte de casa, na hora da noite, eu tenho que pagar 25 flores. Então, agora que eu vou buscar ajuda na 1ª HULP, na hora da noite, eu noto algo urgente. Eu tenho que pagar 50 flores. Essa grande medida na do A.Z.F. é considerada medida na pastroba, abuso, que a tua lugar. Não medida na pagina fundo como a sen, senão pastroba e abuso que a tua lugar. Eu vou a nossa de acordo com o B.Z.F. frena abuso de qualquer sistema. Qualquer abuso não está contra de cê. Sin embargo, é caso que não me está contra o mês, se não está strobando gente na de aí acuído médico. Mas é forma aqui que eu estou proponendo de A.Z.F. e não por A.Z.F. ele não é mesmo. Não é mesmo em parlamento, não é mesmo ter de aprovação de parlamento, se também há aqui só na da A.Z.F. Mas é forma que não é que eu estou para o mês, e não está strobando gente na menos afortunado, ou seja, quando no momento não tinha placa, para ir buscar o médico, que todas as consequências não é de aí. Então nós vamos a preferir de mira, um sistema que não é que é o frena, e o abuso, que é o abuso, que é o lugar de verdade. Mas é que eu estou bem com o arreglo, para ajudar gente na que não tinha forma para pagar isso aqui. Mas é que não tem intenção, que é bom, é assim, que é bem, agora introduzir, para ajudar justamente a gente, quando não está a pôr a cumprir um seguro privado. Justamente esse não é menos recurso. Então eu acho que não está bem com a medida, que não é que está afetando como para mim. Esse é o primeiro problema com os cinco e asuntos que não é. Mas A.Z.F. não está claro. A.Z.F. está pôr a pôr a três medidas aqui, que está para frena o abuso, para pagar para o SEAP, pagar para o Hais Arts e pagar para o Erste Hulpe. Mas A.Z.F. está ainda pôr a pôr, trajando, luchando para o risco prima de A.Z.F. Esse é que não é o tema que está tratado em diálogo social, mas o governo não tem que reparar o rato, pois o ministro Iroskin está bem, ainda, com o sindicato na arribação de indexarem com o Enhal Manoeuvre. Mas o senhor Iroskin está aguardando, o senhor Iroskin está claro para acabar, com o sindicato não para aceitar a sua proposição de Enhal Manoeuvre, e tudo o que está tratando de posição de Amtenar, pior é também que a negociação para a Risa é prima de A.Z.F. e nada também é que é problema da sindicato.